MÚSICA MÚSICA Então da segurança escolar, já é um trabalho que a Polícia Militar desenvolve desde os 200, com os batalhões escolares. A gente faz aquela ronda brasileira nas escolas, geralmente mais voltado para as escolas do Estado, tendo em vista que a Polícia Militar tenha parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Em relação aos municípios, nós temos uma pequena dificuldade em relação à demanda de policiais. Então, nós já estamos com o prefeito, com o Marcos, com o Rafael Litoa, para que a gente até consiga trazer mais policiais para a nossa região. Mas, desculpa, mas a gente tem já uma certa experiência nessa área. O momento realmente é um momento mais de medo do que de realidade. Porque a gente viu dois casos muito próximos do outro. Então, isso causa um alvoroço muito grande na sociedade. Mas esse tipo de ocorrência, ele vem acontecendo no país frequentemente. Mas como nós tivemos dois casos... Essa reunião é de suma importância. Visto o momento que estamos passando com nossos alunos, temos que tomar medidas urgentes e necessárias para a segurança dos mesmos. Sim, esse momento é um momento que requer muita atenção, muita cautela. Então, o protocolo de segurança que vai nortear as ações relacionadas a essa situação de violência que está, infelizmente, sendo colocada no cenário nacional. Então, esse protocolo vai contribuir muito, vai nos ajudar. E a prefeita Marlene, ela tem essa preocupação. Por isso, chamou todas as representações nesta manhã. E nós vamos, a partir de agora, botar em prática tudo o que foi decidido aqui, dentro desse protocolo. E o necessário, recebemos aí o convite para participar dessa reunião, através da prefeita e Secretaria Municipal de Educação. Onde é que alinhamos os pontos principais a serem atingidos desde o primeiro momento. Onde nós já estabelecemos algumas metas e providências. Onde a principal delas será a Ronda Escolar. Onde a Polícia Militar, aqui em Bom Lugar, irá deslocar em todas as escolas, periodicamente, para conversar com diretores, professores e até mesmo com os alunos, quando necessário. Então, vamos intensificar. Vamos também trabalhar com a vigilância das escolas, dando um treinamento a eles, para que eles possam nos auxiliar nesse combate à violência. Para trazer aos pais e alunos da rede municipal e estadual, de Bom Lugar, uma sensação melhor de segurança. E que os pais possam estar tranquilos com seus filhos nas escolas. Onde hoje nos reunimos com a polícia, com todos os gestores de escola, com pais que estão preocupados. E daqui sairá, sairá uma meta a ser traçada em todas as escolas. E seguranças a ser colocadas nas escolas, mais porteiros. E, enfim, algumas escolas serão levantadas muros, câmeras. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso cuidado com nossos alunos. E eu, desde já, eu peço caridosamente aos pais que se tranquilizem, que estão sendo tomadas todas as medidas cabíveis aqui no município.